Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje falaremos sobre mini-contratos de índice, tá? E amanhã sobre mini-contrato de dólar, né? Mas hoje só sobre mini-contrato de índice. Já começamos a falar que isso se trata de um contrato futuro e, portanto, qualquer negociação feita, ela pode ser tanto na compra quanto na venda e é um produto que você não paga por ele, e sim pela sua variação, tá? E por isso existe, para negociar esse tipo de contrato, margem que é cobrado e não o valor do contrato, tá? A gente vai explicar um pouco sobre isso. E eu quero começar falando do desenvolvimento dessa negociação com mini-contratos. Quando eu comecei, não tinha. A partir do momento que começou a ter o mini-contrato, era muito difícil de se operar, porque a plataforma que existia para essa operação era extremamente instável, não tinha como colocar stop, era uma dificuldade. E a partir de 2011, 2012, foi um produto que foi ganhando liquidez e caiu no gosto do novo investidor, principalmente porque, para começar, você precisa de pouco capital depositado na corretora. E é claro que nós teremos sempre os aventureiros que vão chegar e vão achar que, olha, se tem uma alavancagem grande, a chance de eu ficar rico em pouco tempo, de uma forma fácil, enorme, ok, é um tipo de produto que também atraiu esse tipo de gente em algum momento, mas espero não ser com esse tipo de, digamos, investidor que eu estou falando. Eu quero falar e me posiciono de uma tal forma que quem está do outro lado, eu espero sempre que seja o cara que quer aprender a fazer negociações. E quando você quer aprender, você, neste momento, você não está pensando em ganhar dinheiro e sim adquirir experiência para que, quem sabe, no futuro, se for esse o teu business, se você gostar dessa negociação, aí sim você pensa em ganhar dinheiro. E claro, quando eu comecei, para aprender a ser trader, você tinha que ter uma grana representativa depositada na corretora. Então, se você queria operar um lote de um ativo, mesmo que fosse no day trade, que custava R$50, você tinha que ter R$5.000 na conta. Hoje, com as operações de mini-contratos e muitas corretoras, a partir de R$25, no caso da Rico, que é a corretora que eu sou analista, a partir de R$50, você já consegue começar, dar os primeiros passos. É claro que nesse processo de aprendizado, focado em aprender e não em ganhar dinheiro. Ninguém vai ficar rico na bolsa operando um contrato somente. Mas para aprender, é um contrato muito barato e a negociação e o volume negociado desse contrato foi crescendo e hoje supera, inclusive, o do Ibovespa inteiro. Ou seja, existe um volume maior de negociação com o mini-contrato do que com o Ibovespa inteiro. Bom, esse contrato foi criado justamente para atrair o pequeno investidor. Por quê? Porque o contrato futuro cheio, porque ele é chamado de mini, porque tem o cheio, é muito caro. Deixa eu dar um exemplo para vocês. eu vou colocar aqui um gráfico e o mini-contrato, e vou colocar o contrato cheio. Ele é, você tem que digitar INDI, a letra que agora é 19, a letra que agora é M, e depois 19. Para facilitar, vou colocar o FUT, e aí vou te dizer o seguinte. Esse aqui é o índice cheio, 5 minutos. O valor dele é 92.545. No contrato cheio, cada contrato vale R$1,00. Só que você só pode operar lotes de 5 em 5 contratos. Então vamos pegar aqui, 92.545 vezes, qual que é o lote mínimo? 5. Então aqui, cada boletada em contrato cheio vale R$462.725 nesse momento, ou no momento que eu digitei. Já mudou um pouquinho. Então conforme varia, esse valor aqui também varia. É muito para quem está dando o primeiro passo. Mesmo que você só pague pela variação. E o mini-contrato, como funciona? Vamos lá. Esse aqui é o mini-contrato de índice. Nesse momento está sendo negociado WIN M19. Daqui a pouco a gente vai explicar isso para vocês. Por que agora é esse, depois é outro, enfim. Vamos fazer a mesma conta. Cada ponto no mini-contrato vale R$0,20. Então vamos pegar lá. Ele está de R$92.500 nesse momento. Vezes R$0,20. Cada contrato vale R$18.500. E você pode negociar um mini-contrato. Ou seja, no contrato cheio, quando você compra ou vende um lote mínimo, você está negociando quase R$500.000. Com um mini-contrato, você está negociando R$18.000. Ainda é muito dinheiro se tivesse você que pagar pelo contrato, mas você paga só pela variação. Então isso, em uma corretora, principalmente nas operações day trade, é tido como um contrato que tem um risco pequeno, então ela pede uma margem pequena para você começar a dar os primeiros passos e aprender. Bom, eu entendo que a questão da alavancagem seja o chamariz, mas se o produto não tem liquidez, ou seja, se não tem como, depois de você aprender, você crescer a mão para que você possa, a partir do momento que você tem bastante experiência, pensar em ganhar dinheiro, esse produto não teria o volume que tem hoje. Isso acontece, quer dizer, o cara ganhou, passou seis meses, um ano treinando, decidiu o que era isso e ele começou a crescer a mão, operar cada vez mais para tirar do mercado um valor relevante. Daqui a pouco ele está operando 50, 100 contratos. Isso é possível. Ou seja, um volume de um milhão e oitocentos em cada, um milhão reais e oitocentos, já que cada contrato, como a gente viu, vale perto de 18 mil, se ele está com 100 contratos, ele está operando um milhão e oitocentos. Não é em qualquer ativo, em qualquer ação que você consegue operar esse volume com um risco pequeno de você sair com o menor spread possível, ou seja, sair pelo preço de venda, perdoe, vender pelo preço de compra ou comprar pelo preço de venda. Onde que a gente consegue enxergar isso? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui. É no livro de ofertas. A gente já está no final do pregão, são 5h40 da tarde, daqui a 15 minutos acaba a negociação e você percebe, o índice está variando bastante nesse momento. Provavelmente tem alguma notícia, mas você percebe que em cada tique, ou seja, em cada variação e ele varia de 5 em 5 pontos, você tem quase 100 contratos. Com exceção das primeiras duas ou três casas aqui, deixa eu dar uma parada. Então, ele tem 17 contratos comprando a 525, você já tem 60 contratos comprando a 520, 55 contratos comprando a 515, 130 comprando a 510, então, se você precisar estopar uma operação de 100 contratos, você não vai ter muita dificuldade em fazer nessa região próxima o melhor preço de compra, da mesma forma que não vai ter dificuldade de fazer na região próxima o preço de venda. E veja só, pessoal, eu estou falando e gravando esse vídeo às 5h40 da tarde quando a liquidez já é muito reduzida, tá? Isso durante o pregão, tem uma liquidez muito maior, ou seja, você tem facilidade. Depois que aprendeu a operar esses mini contratos, né, a operar com uma mão cada vez maior, adequada, é claro, ao tamanho do seu capital, ao tamanho da sua experiência, tá? Vamos destravar aqui e continuar falando exatamente dos mini contratos, tá? Então, a primeira vantagem que a gente já citou dele é a liquidez, né, essa liquidez cada vez é maior, como eu disse, só a liquidez, né, só o volume negociado de mini contratos é maior do que da Bovespa inteira, onde se negocia Petrobras, Vale e outras tantas ações aí que a gente conhece tão bem, né? Bom, a outra vantagem, né, é a alavancagem desde que usada da maneira correta, né? Então, para você fazer day trade tanto mini contratos de índice como dólar, na corretora rico, você só precisa ter a partir de R$50,00 em conta, tá? Ah, André, então vou usar sempre essa alavancagem no talo e vou ficar rico de forma fácil e rápida. Então, tá errado, né? Não é para isso ou pelo menos no início que essa alavancagem serve. A alavancagem vai servir para que você fale, poxa vida, eu quero aprender a negociar esse tipo de contrato, eu quero aprender a ser trader. Então, eu vou colocar lá na conta da corretora R$100,00, R$150,00 e sei que nesse processo de aprendizado eu não posso focar em ganhar dinheiro, então eu vou focar em aprender. Eu vou comprar, vender, vou tentar desenvolver uma estratégia no primeiro momento. Claro, é muito mais provável que você perca um pouco nesse processo do aprendizado do que ganhe dinheiro, tá? Mas ok, perdeu tudo que estava lá na corretora. Pronto, perdeu R$150,00. É um custo de aprendizado que eu entendo barato. Eu não gosto de perder nada, né? Às vezes a gente levanta um sofá por conta de uma moeda de R$0,05. Mas é melhor assim do que você ter que colocar R$20,00, R$30,00, R$50,00 mil para passar por esse processo de aprendizado, tá? Então, depois de um tempo você vai ganhar experiência e aí sim você até consegue usar essa alavancagem que é oferecida nos mini contratos a teu favor, tá? Para operações day trade em algumas vezes, para operações swing trade onde você consegue diversificar em outras vezes e também só precisa de uma margem de garantia para fazer as operações de certa forma isso te ajuda também na hora que você tem mais experiência, tá bom? Bom, uma das coisas que também atraem nessa negociação de mini contratos é o baixo custo operacional. Tanto de corretagem quanto de emolumento. O emolumento até subiu nesses últimos momentos mas ainda assim é muito mais baixo do que o emolumento do mercado de ações, tá? E a corretagem ela é cada vez mais baixa quando eu comecei era uma fortuna depois era dois reais por contrato depois um real hoje dependendo do volume que você opera na rico você chega a pagar até doze centavos de corretagem por contrato, tá? Isso acaba oferecendo para a gente uma variação mínima de cinco pontos para você pagar todos os custos envolvidos na operação, tá? Isso facilita deixa a negociação com mini contratos mais próximo da soma zero do que em outros mercados, tá? O tamanho do contrato eu já falei para vocês é de vinte pontos vinte centavos por ponto e a variação mínima de cinco pontos, tá? Então deixa eu tentar explicar para vocês como é que funciona isso, tá? Bom o contrato está cotado a noventa e dois mil quatrocentos e trinta e cinco perceba que ele varia de cinco e cinco pontos, tá? Então a variação mínima é de cinco pontos até no livro de ofertas, né? Ó, vinte e cinco, trinta então está comprando a vinte e cinco ó, comprando a quatrocentos vendendo a quatrocentos e cinco tá? E cada ponto vale vinte centavos então se variou para cima a variação mínima e você está comprado variou cinco pontos vezes vinte centavos você ganha um real por contrato, tá? Variou para baixo a variação mínima se você está comprado você perdeu cinco pontos se você tem um contrato portanto você perdeu um real, tá? Então a variação é de cinco em cinco pontos cada ponto vale vinte centavos cada variação mínima é um real que você ganha ou você perde, tá? Uma das coisas que vocês me pediram bastante e eu vou parar a explicação para mostrar para vocês é preencher uma boleta de mini contratos, né? Porque quando é ação é fácil, né? Você coloca lá está cotado a deixa eu ver cadê a a boleta aqui, gente está cotado a dez reais e trinta centavos você quer comprar você coloca lá dez e vírgula trinta você sabe o que é agora no mini contrato você digita é isso aqui que está aqui então ele está sendo negociado a noventa e dois quatrocentos e dez na compra e vinte na venda então digamos que eu queira comprar três contratos de índice futuro ao preço e aí eu posso dizer a que preço eu quero comprar por exemplo eu quero pagar até quatrocentos e quarenta e cinco vou colocar minha assinatura eletrônica é claro que de uma conta no modo simulador ou seja a operação está valendo você clica em comprar a operação já foi feita já foi executada e a partir daí como eu estou com três contratos cada variação mínima eu ganho ou perco três reais mesma dinâmica da venda então digamos que eu queira vender três contratos eu vou procurar a melhor oferta de compra eu topo vender até por trezentos e setenta e cinco então eu coloco aqui na minha boleta trezentos e setenta e cinco clico em vender já estou com a assinatura eletrônica ah está noventa e quatro trezentos e setenta e cinco então deixa eu colocar aqui noventa e dois trezentos e setenta e cinco minha assinatura eletrônica salva a partir daí clico em vender e a minha ordem já é executada deixa eu voltar isso aqui é coisa de muitos anos atrás hoje você tem uma forma muito mais fácil de gerenciar isso é que através de tudo que tem em qualquer plataforma então você diz aqui o seguinte olha cada vez que eu clicar aqui eu quero vender ou comprar contratos então se você clica aqui ele já vende automaticamente para você e já te diz você está vendido em três contratos e perdendo quinze pontos ou ganhando se cair um pouco ganhando alguns pontos enfim então ele já vai te dizendo inclusive quanto que você está ganhando quanto que você está perdendo enfim tudo isso aqui na própria boleta se você quiser zerar você zera por aqui se você quiser criar uma estrutura onde você já possa colocar stop alvo tudo ao mesmo tempo tudo de uma forma só é muito fácil de fazer mas principalmente você vai preencher os dados da boleta clicando aqui ou repetindo colocando na boleta essa cotação que está aqui é claro se quiser comprar uma boleta de compra se quiser vender uma boleta de venda então só dei um passo e expliquei a questão da boleta porque senão daqui a pouco o mercado fecha não tem mais como a gente explicar e aí eu vou voltar aqui a falar ele então tem vinte centavos por ponto e a variação mínima é de cinco pontos repetindo variação mínima para cima subiu cinco pontos você ganha ou perde um real e para baixo variação mínima cinco pontos você ganha ou perde o real e eu falo ganho ou perde pessoal porque já no mercado de ações tem esse conceito de que tanto faz você ficar comprado ou vendido mas vendido se não for day trade se for uma operação swing trade você tem que alugar as ações mais uma vez você não compra o produto índice você paga ou recebe pela sua variação então ao final do contrato você não tem o produto você recebe ou paga dinheiro naquele dia que você dormiu comprado ou vendido então para negociação de mini contrato tanto faz se você está especulando com a compra acha que o Ibovespa vai subir até a data do vencimento até uma data qualquer ou se ele vai cair até uma data qualquer você pode tanto dormir com operação comprado ou seja dormir comprado em cinco contratos de índice porque acha que o mercado vai subir com a mesma facilidade você pode dormir vendido com cinco contratos de índice porque você acha que o mercado vai cair a margem que você precisa para ficar comprado ou vendido no swing trade é a mesma da mesma forma que no day trade mais fácil ainda a margem é a mesma e tanto faz se você está comprado ou vendido ou se você está na operação de compra especulando que vai subir ou na operação de venda especulando que vai cair perfeito? vamos lá o índice ele dura a partir do momento que ele ganha de liquidez dois meses ele ganha de liquidez quando vence um determinado contrato começa outro ele vence sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15 nos meses pares repetindo esse mês que eu estou fazendo o vídeo é mês de maio é o quinto mês do ano então não tem vencimento de índice esse mês mês que vem é o mês de junho é o mês 6 este índice aqui que é o M que é o que está sendo negociado agora acaba e passa a ser negociado o Q e aí depois em outubro o Q acaba e passa a ser negociado o V depois em dezembro o V acaba passa a ser negociado o Z então qual é o código do mini contrato de índice é W e N tá eu vou colocar aqui tá aqui pra vocês W e N de navio tá a letra do mês de junho que vence em junho que é M tá e o ano 2019 então daqui a um ano né hoje é dia 14 do 5 de 2019 em 14 do 6 de 2019 estaremos negociando o W e N de navio M de Maria 20 tá então vai mudar só e somente só o ano tá as letras de negociação são exatamente essas tá e em alguns softwares vocês porque é difícil guardar vocês vão perceber que cada contrato futuro tem um vencimento tá é difícil guardar isso tudo de cabeça no primeiro momento alguns softwares tem algo como isso aqui ó deixa eu ver ó composição dos índices calendário de contratos tá vou colocar aqui vou ter que procurar perfeito tá aqui tá olha só vamos lá o índice tá então 2019 o atual é o INM19 ele vai vencer no dia 12 de junho de 2019 que é a quarta-feira mais próxima do dia 15 tá o próximo contrato é o Q19 que vai vencer dia 14 de agosto de 2019 então você tem essas informações aqui se por acaso tiver alguma complicação na maioria dos softwares você tem como tirar essas dúvidas perfeito vamos lá eu queria dar algum exemplo de negociação tá pra que vocês entendam muito bem vamos lá dizer que num determinado momento a gente visualizou dentro das nossas estratégias uma possibilidade de compra do índice numa operação day trade tá você então vai por exemplo já tem experiência pra operar 10 contratos e portanto você vai fazer uma operação comprando 10 contratos a 98.500 tá quanto que você precisa ter na conta da corretora pra fazer essa operação depende da corretora se for na rico é neste momento ela pede 50 reais por contrato esse valor pode mudar pra cima ou pra baixo depende da volatilidade do momento do mercado tá mas nesse momento a você precisa de 50 reais por contrato pra fazer a operação então são 10 contratos você precisa de 500 reais eu tô colocando isso aqui pra vocês entenderem como é bom quando você tem experiência e como é perigoso quando não tem tá vamos lá você comprou a 98 e 500 pontos e essa posição o preço subiu 500 pontos você zerou esses 10 contratos a 89 mil pontos tá quanto de dinheiro você ganhou tá você ganhou 10 contratos o preço pelo qual você vendeu aqui tá aqui tá perdoe tá vamos vamos arrumar esse slide aqui deixa eu só pronto aqui tá 89 mas na verdade é 99 tá então vamos lá agora a gente tem tudo certinho tá então você comprou a 98 e 500 e vendeu a 99 mil pontos tá ou seja você ganhou 500 pontos como é que você calcula né a quantidade o qual retorno que você teve tá então você pega 10 que é o número de contratos que você operou vezes o preço da venda menos o preço da compra que dá 500 então isso daria 5 mil vezes quanto vale cada ponto 20 centavos então numa posição com 10 contratos em que o mercado se mexe 500 pontos a seu favor você ganhou mil reais pro bem ou pro mal né então numa posição que você errou e não quis estopar porque tinha certeza que tava certo mas não tem experiência pra saber que se não souber perder não tem chance que o mercado você deixou rolar se você perder 500 pontos você perdeu mais do que você precisaria pra entrar inclusive na operação tá então funciona pro bem funciona pro mal se você não tem experiência comece não com 10 e sim com 1 pra que você ganhe experiência antes de fazer as suas operações desse tamanho tá André 500 pontos é possível é uma variação que acontece vários dias né sim vamos pegar aqui pessoal dois dias é sempre um 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 período muito curto pra gente entender se funciona ou não tá mas vamos pegar os últimos dois dias esse aqui não teve liquidez quase nenhuma e esse aqui com bastante liquidez vamos pegar a mínima e a máxima desse dia tá de hoje do pregão que tá acabando agora a distância entre a mínima e a máxima foi de 1.094 pontos tá no ontem a distância entre a mínima e a máxima foi de 2.360 pontos vamos pegar aqui mais um dia tá aqui a máxima aqui a mínima desse dia essa distância é de 1.800 pontos ou seja imaginar uma operação aonde você acertando ganha 500 pontos não é nada demais não é nada ó meu Deus que fora da curva é algo possível tá vamos lá segundo exemplo né e esse exemplo também é day trade mas agora é de venda tá que é exatamente igual a compra para a corretora para o cliente né você vendeu 10 contratos a 90 mil pontos quanto que você precisa ter de dinheiro em conta pra fazer essa operação 500 reais o mercado cai e daqui a pouco você compra os seus 10 contratos a 89.500 então você vendeu a 90 comprou a 89 quanto que deu essa operação deu 10 que é o número do contrato vezes o preço de venda menos o preço de compra 500 10 vezes 500 dá 5 mil cada ponto vale 20 centavos ou seja aqui você teve um lucro de mil reais mais uma vez por bem e por mal se você não tem disciplina ou não entende direito do mercado também é possível você perder até um dinheiro maior do que você precisou de margem para entrar na operação gente e a maioria das corretoras ela tem um sistema de risco como na Rico como na Clear como na XP que se você tiver perdendo o capital que você colocou lá André eu coloquei 200 reais para prender a hora que você tiver bater nessa perda você vai ser estopado da operação não é bom que isso aconteça isso oferece um risco para a corretora para o cliente mas se acabar a sua luz se você ficar sem internet sem ter colocado stop se não conseguir falar na corretora é isso que acontece então não se preocupe em perder muito mais o que você alocou porque isso é algo até possível mas não provável de se acontecer nos dias de hoje tá e aí vamos lá para um terceiro exemplo só que dessa vez não é um day trade é uma posição você vai levar essa operação no índice futuro depois de comprar e achar ó eu acho que vai continuar subindo tá então você vai levar para o dia seguinte o que muda aqui a margem a margem que é de por exemplo 50 reais para fazer day trade muda para 3 mil reais por contrato se você for deixar ele de um dia para o outro então você precisa para cada 3 mil que você tem em conta você consegue operar um contrato de índice então para operar 10 contratos você precisa ter 30 mil reais na conta oferece mais risco porque você pode ter gap entre o fechamento de um dia e a abertura do outro tá e aí depois de 3 dias você encerra essa sua operação a 91 mil pontos a dinâmica é a mesma o preço que eu vendi menos o preço que eu comprei isso dá 1.500 pontos vezes 10 15 mil vezes 20 centavos você tem aí um ganho de 3 mil reais só que a cada dia que acaba e você está posicionado no índice futuro você recebe ou paga levando em conta o preço que você comprou e o ajuste diário da posição do índice vamos lá só para explicar um pouco melhor digamos que você comprou a 89.500 pontos e que ao final do dia o ajuste do índice que é de fato não é de fato mas é levado em conta como preço de fechamento foi a 89.600 pontos tá certo quando você compra a Petrobras e ela sobe 10 centavos você não recebe essa diferença na tua conta no dia seguinte você só recebe essa diferença quando você zera a operação porque você pagou pelo produto você tem o produto que é Petrobras as ações as 100 ações ou mil ações enfim e aí quando você zera a operação você recebe o que você pagou mais a variação se for positivo você recebe a mais se for negativo você recebe a menos no contrato futuro fechou o dia você recebe se você ganhou e paga se você perdeu então digamos que você comprou 89.500 e o ajuste do mini índice no dia foi 89.600 então você ganhou 100 pontos então calcula 10 contratos vezes 100 pontos vezes 20 centavos no dia seguinte você recebe na sua conta 200 reais tá aí no segundo dia e aí é claro né o teu preço de posição passa a ser 89.600 pontos tá no segundo dia o mercado cai 300 pontos o ajuste fica em 89.300 agora você paga 300 pontos então faz a conta 10 vezes 300 pontos vezes 20 centavos você paga 600 reais tá e aí você passa a ter como preço pro dia seguinte 89.300 tá aí no terceiro dia sobe 1.700 pontos né 89.300 até 91.000 pontos você ganha 1.700 pontos vezes 10 contratos vezes 20 centavos você recebe 3.400 reais e se aí você encerrar a sua posição a 91.000 pontos a operação acaba tá bom imagino que outras dúvidas em relação aos mini contratos virão peço pra que vocês a partir do momento que você começa a negociar quais são as melhores estratégias enfim isso é tema pra outros vídeos mas se ficarem dúvidas por favor use aí a sua as perguntas aí do youtube pra tirar essas dúvidas eu na medida do possível vou tentar responder todas tá certo bom vamos lá no mês de maio cada dia a gente tá gravando um vídeo novo e é importante o feedback de vocês se gostaram do vídeo dá um like se por acaso não tá inscrito no canal se inscreva clique no sininho pra que cada vez que eu coloco um vídeo novo você receba o aviso e se tá começando no mercado e deseja aprender uma estratégia pra operar mini contrato mas também pra operar ações tanto em operações swing trade quanto em operações day trade a primeira descrição desse vídeo fala de um curso que eu tenho que se chama estratégia timing que é um curso que acontece ao vivo tanto de forma presencial como online presencial nas principais capitais brasileiras tivemos recentemente curso no Rio curso em São Paulo e tem aí já vários programados nos próximos meses e também de forma online onde no final de semana sábado e domingo eu aqui do meu home office atendo aos alunos que estarão ao vivo pra ouvir falar de análise técnica de aspecto operacional de psicologia do trader e claro pegar tudo isso embolar e formar uma estratégia que você vai aprender a confiar pra que você pelo menos consiga encurtar o seu tempo de aprendizado pra desenvolver depois a sua estratégia que vai ser o pilar pra que você consiga vencer no mercado tá? então se tá buscando uma estratégia clica aí no link abaixo e pelo menos dê uma olhada no escopo do curso fechado? amanhã prometo volto aqui falando sobre dólar espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo um abraço e até mais